Depois de conquistar o título de melhor ferramenta por quatro anos, a Bosch aprimorou a performance de sua campeã. Nova Serra Mármore. Mais prática, mais potente. É Bosch. A principal aliada do profissional da construção civil está ainda melhor. O novo motor, mais potente, proporciona maior rapidez na execução do trabalho. 1.450 watts de potência comprovada. Ela aguenta mesmo, não esquenta e dá conta de tudo. Ela é mesmo rápida. Comecei agora e já acabou o corte. O serviço rende muito mais. O punho com revestimento emborrachado Soft Grip, proporciona maior firmeza no manuseio. Perder tempo procurando várias chaves para fazer a troca do disco? Nunca mais! O botão trava da Nova Serra Mármore Bosch dispensa o uso de várias chaves. Com apenas uma chave Allen, a troca do disco é fácil e rápida, economizando tempo e facilitando o trabalho. Muitas vezes, se você tem uma máquina só, precisa trocar o disco várias vezes para mandar para outro tipo de serviço. Esse jeito de trocar o disco é muito bom. Nos cortes com água, o jato é direcionado no disco. Mais segurança, melhor acabamento e economia dos discos diamantados. Bom, na nossa empresa, a gente não pode errar, pois o prejuízo é muito grande e para você refazer o produto, às vezes é muito demorado e não se acha nem a mercadoria mais igual, a cor de mármore igual. E a gente usa as máquinas Bosch para evitar ao máximo esses erros e esse prejuízo final. Com os discos Bosch, o rendimento é ainda melhor. O disco diamantado liso, desenvolvido para porcelanato, deixa o corte perfeito, limpo, sem serrilhado ou quebras. Usando o disco certo, o equipamento parece que desliza. O corte fica perfeito mesmo. Você passa o dedo, não sente nem um serrilhado, nem nem um quebradinho. O disco multimaterial Bosch é o acessório do construtor. Versátil foi desenvolvido para o corte de diversos tipos de materiais. Corta tijolo, cerâmica e metal com a mesma qualidade. E é 100% seguro, porque evita acidentes causados pelo uso incorreto de acessórios inadequados. Eficiente, né? Você corta metal, depois corta tijolo, fica tudo perfeito. Isso não trava, não escapa. Maravilha. Na versão Premium, a Serra Mármore conta com a placa base para corte em ângulo e entrada para guia paralelo. Cortes em série. O ajuste do ângulo de corte é preciso e simples. Basta posicionar o guia paralelo, apertar o parafuso de ajuste e começar a trabalhar. Uma ideia ficou boa, bem melhor, com 45 graus. Antes era o contrário na pedra, com a máquina deitada. Com essa máquina da Bosch aí, tem o apoio em cima da pedra, né? Já desliza, é muito mais fácil. Bem mais fácil, bem mais prática. Obra no prazo, acabamento de primeira. Nova Serra Mármore. Mais prática, mais potente. É Bosch. De profissionais para profissionais. Bosch. Tecnologia para a vida. E aí E aí E aí Obrigado.